Você é melhor que ninguém sabe Que fui seu homem e não há ninguém Que possa te amar o que eu te amei Tu sabes, não é possível esquecer-te Se te não sou o mesmo de antes Embora pense em que estou bem Tengo tudo, tudo, tudo Ou quase tudo, tudo, tudo Porque me faltas tu Ai, não tenho tudo, tudo, tudo Ou quase tudo, tudo, tudo Porque me faltas tu O dia que eu vivi Foi lindo, foi logo Distinto Um amor de lo que não se vende Lo que queda é um pouco O dia que eu vivi Foi lindo, foi logo Distinto O dia que eu vivi O dia que eu vivi Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Gente de zona Juntavo Lima Mejor que suena ahora Ráxima Tengo o vento, pero não tus alas Tengo ventos que extrañan tu cama E tardes que perdem o cor Tu sabes que eu jamais podrei olvidarte Estes com quem estes, eu vou amarte De minha vida tu és a razão Eu tenho tudo, tudo, tudo O passe, tudo, tudo, tudo Porque me faltas tu Eu tenho tudo, tudo, tudo O passe, tudo, tudo, tudo Porque me faltas tu Lo que é tu e eu e vivo Foi lindo, foi logo, distinto Um amor de lo que no se veinte Lo que queda um pouco Lo que é tu e eu e vivo Foi lindo, foi logo, distinto Eu quedo em outro em tu cama Eu sabia que é quem tu ama Sou eu e vivo, sou eu e vivo E o que nós vivemos Foi lindo, foi logo, distinto Um amor igual que não se vê Que se encontra um pouco Lo que é tu e eu e vivo Foi lindo, foi logo, distinto Eu quedo em outro em tua cama Eu sabia que é quem tu ama Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, ei todas horas Oh, 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 ooh Obrigado.